Quando passam as imagens de Beatriz e Paula na suposta quinta de João Betancourt, o jovem agricultor dos Açores, é possível ver um amoroso noinho no meio de terrenos e que tem a praia da graciosa como pano de fundo. No entanto, à semelhança do que aconteceu com João Neves, o concorrente de Elvas, esta habitação em nada pertence ao rapaz dos Açores. Este foi sim o local escolhido pela produtora do formato Orfremantel Média para gravar os episódios em que as duas candidatas mostram ao agricultor aquilo que são capazes de fazer no mundo agrícola. O Muin Boina de Vento é uma casa de habitação local que qualquer cidadão comum pode reservar para uma noite bem passada. Se quiser ficar instalado no pequeno link, todos os dias, ver na televisão basta que pague de 128 euros por cada duas noites, o mínimo permitido para reserva, e desfrutar do lar que a produção faz com que o telespetador acredite que é o de João Betancourt. Esta não é a primeira vez que os encarregados do programa da CIC ficcionam a vida destes agricultores, que têm apaixonado os portugueses dia após dias. Também João Neves não é dono de propriedade alguma. É apenas um vaqueiro assalariado, que faz biscados como pedreiros nas obras, muito longe do proprietário ou dono de herdade do Espenedro.